Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do TVU Jornal desta segunda-feira, 19 de outubro. Veja agora as principais notícias de hoje. Manifestação na Praça da Matriz contra a cobrança abusiva de impostos e a volta da CPMF. Marca o lançamento da campanha da Fiesp Não Vou Pagar o Pato aqui em Votoporanga. Você vai saber ainda como se adaptar mais facilmente ao horário de verão. No esporte, depois de 18 anos, o FFC está de volta à Série A3, considerada a terceira divisão do Campeonato Paulista. A equipe empatou com o São Bernardo em 1x1 e garantiu a vaga. É agora no TVU Jornal. Um posto de combustível foi roubado nesta madrugada no bairro da Estação em Votoporanga. Dois homens encapuzados e armados invadiram o estabelecimento e renderam o frentista. Os ladrões levaram R$ 300,00 em dinheiro do caixa da loja de conveniência e ainda arrombaram a porta de um depósito onde havia mais dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, eles fugiram no sentido bairro Palmeiras 1. A polícia militar foi acionada, fez buscas pelo bairro, mas ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de Votoporanga, a DIG. E agora vamos saber o que é notícia na região nesta segunda-feira com o Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. Uma loja de colchões foi atingida por um incêndio no sábado na região norte de Rio Preto. O estabelecimento estava fechado e pessoas que passavam pelo local sentiram cheiro de fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo rapidamente. Porém, vários sofás e muitos colchões da loja ficaram totalmente destruídos. O prejuízo ainda será contabilizado pelo proprietário. A causa do incêndio ainda é desconhecida e não houve feridos. Depois de quatro dias de buscas, bombeiros de Fernandópolis e Iturama encontraram ontem o corpo do pescador de 79 anos desaparecido no represamento da hidrelétrica Água Vermelha em Oroeste. Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado boiando e foi encaminhado ao IML. A Polícia Militar de Penápolis apreendeu 14 porções de maconha e cocaína na casa de um presidiário beneficiado com a saída temporária do Dia das Crianças. O detento não estava em casa no momento da batida policial, que foi na tarde de ontem. A mãe do preso, que a princípio negou a existência de entorpecentes em casa, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à cadeia feminina de Lavínia. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, empresa responsável por aplicar as provas do concurso público da Prefeitura de Fernandópolis, prorrogou em dois dias o prazo para inscrição no Sertame. Com adiamento, as inscrições que se encerrariam na próxima sexta-feira, dia 23, agora podem ser feitas até às 23h59 do dia 25. O pagamento do boleto bancário deve ser efetuado até o dia 26. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã no TV O Jornal, primeira edição. Até lá! Obrigada, Stephanie. E sábado foi dia de manifestação na Praça da Matriz, no centro de Votoporanga. Muita gente aderiu à campanha Não Vou Pagar o Pato, lançada recentemente pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp, e pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Novamente, a Praça Cívica foi palco de manifestação da sociedade. Desta vez, foi para participar do movimento Não Vou Pagar o Pato. O movimento Não Vou Pagar o Pato é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e também da Central das Indústrias Paulistas, que pede apoio à população através da coleta de assinaturas em repúdio, aumento de impostos e também da volta da CPMF. O encontro teve a participação de representantes da indústria, comércio, clubes de serviço e outras entidades. A Federação das Indústrias espera conseguir um milhão de assinaturas, que serão entregues no Congresso Nacional. Até o momento, segundo a entidade, já foram colhidas em todo o país, 770 mil assinaturas. A gente precisa fazer com que a população passe a cobrar os nossos governantes, os nossos deputados, os nossos representantes no Congresso, para que essa carga tributária não aumente ainda mais. Representantes das entidades falaram sobre a carga tributária do país e sobre a campanha. Nós só temos 92 impostos no Brasil. É o maior imposto do mundo, tanto em quantidade como em valor, em percentual. E esse imposto, quando ele volta para o cidadão, é uma coisa. Agora, no nosso caso, ele está significando prejuízo para as indústrias, para as empresas e menos geração de empregos. Essa campanha, não só a associação comercial, mas como cidadãos, temos que estar participando numa ação contra essa. Um repúdio total contra a volta da CPMF, contra o aumento da carga tributária e o principal, que é um câncer que assombra o país, que é a corrupção. Deveríamos ter leis mais duras contra a corrupção. Estamos aqui dando apoio a este movimento para que o povo brasileiro possa se indignar e realmente assinar esse manifesto contra o aumento de impostos no Brasil, que é um dos mais altos do mundo. Para a vice-presidente regional da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a indústria e o comércio estão com problemas financeiros graves e, por isso, é preciso rever a questão da carga tributária. É uma carga extremamente elevada e que a gente não está conseguindo realmente até cumprir com os nossos deveres, porque a indústria do país está sucateada. Então, a gente não vê uma solução para os problemas de má gestão do governo aumentando impostos. Nós achamos que ele tem que arrumar a casa. Muitos votoporanguenses são insatisfeitos com a cobrança dos impostos e aderiram ao movimento. Todo dia você vai no mercado, a coisa está lá em cima. Então, eu acho uma campanha excelente. Eu acho que é uma questão de cidadania de todos participarem desse movimento, porque realmente o povo está cansado dessa ação que está ocorrendo no momento no país. A gente está pagando um absurdo de imposto aí e a gente está pagando o pato, como diz a campanha. A gente não pode pagar esse pato aí. Quem quiser participar é só acessar o site da campanha. Existe uma assinatura eletrônica que você pode fazer no site, nãovoupagaropato.com.br. Vamos ver se dessa forma a gente consegue sensibilizar os nossos representantes. No site da campanha, há um informativo com o valor de impostos cobrados em determinados produtos. Por exemplo, em um aparelho celular de 500 reais, os tributos equivalem a 200 reais. Em uma caneta esferográfica de 2 reais, 95 centavos são de encargos. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que calcula o total pago em impostos, taxas e contribuições pelos brasileiros em 2015, atingiu hoje, por volta das 3h30 da tarde, a marca de 1 trilhão e 600 milhões de reais. E daqui a pouco tem o quadro Solidariedade e ainda, ingressos para o show dos Titãs na cidade universitária aqui em Votoranga já estão à venda. Saiba como conseguir o seu já no próximo bloco. Os ingressos para o show dos Titãs na cidade universitária no próximo dia 13 de novembro já estão à venda. O valor é de 60 reais, mas alunos do Centro Universitário de Votoranga, do Colégio Técnico e do Colégio Unifev em dia com as mensalidades e ainda todos os colaboradores da Fundação e da Fundação Rádio Educacional não pagam. Estudantes em geral e ex-alunos da Unifev têm direito à meia entrada. Os ingressos devem ser retirados durante o horário de expediente na central de relacionamento dos dois campi. O ingresso pode ser comprado ainda pela internet no site guicheweb.com barra Unifev ou nos pontos de venda que são Unifev, Santa Casa e Santa Cruz do Pozo Bom. O evento promovido pela Fundação Educacional de Votoranga abre oficialmente as comemorações aos 50 anos da instituição. Toda a renda do show será revertida para Santa Casa. Outras informações pelo telefone 3405-9990. A Unifev, em parceria com o projeto Seja um Herói, Salve Vidas, promove nos dias 20 e 27 de outubro uma campanha para cadastrar doadores de medula óssea. Stephanie Barbará tem os detalhes. Os interessados em se inscrever no Banco Nacional de Doadores precisam comparecer no Campo Centro no dia 20 e no dia 27 de outubro lá na cidade universitária das 7 às 10 da noite. Eu converso agora com o coordenador desta causa e responsável pelo projeto Seja um Herói, Salve Vidas, Cláudio José dos Santos. Cláudio, explica para a gente como que é este projeto. O projeto hoje Seja um Herói, Salve Vidas vem para preencher um vazio que o governo não deixa. Então a gente tem a realização nas campanhas com as instituições de ensino, junto hoje com a Unifev, está realizando agora no dia 20 e 27. Então é feito o cadastro com doador voluntário de medula óssea. Então no dia vai estar uma equipe do Hemocentro de Fernandópolis aqui fazendo o cadastro com dados pessoais e colhendo uma amostra de sangue. Esses dados pessoais e essa amostra enviada ao Redome, que é o Registro Nacional do Ador de Medula Óssea e assim ficando cadastrado. Então o intuito da campanha hoje é vir, tipo assim, desmistificar alguns mitos, algumas histórias que vem dizendo da questão da doação. Então a campanha vem para isso. A gente vem para quebrar esses mitos e realizar a campanha. Então eu acho que hoje as instituições de ensino que apoiam o projeto é um campo que todo ano se renova, né? Então tem alunos novos todo ano. Então é para a gente onde a gente está buscando esse maior número de doador. E quem pode ser esse doador e como que você avalia a importância da população participar? Ó, assim, a importância, né, que pode ser você o herói de alguém, né, como já diz o projeto. Talvez a pessoa que está aí, que nunca se cadastrou, talvez o que está na fila esperando esse seja o doador. Então o requisito básico hoje para a doação de Medula Óssea é ter entre 18 e 54 anos. É feito o preenchimento do cadastro de dados pessoais, então é precisar um documento com foto, RG ou habilitação, colhe essa amostra, vai fazer um exame chamado HLA e assim vai jogado no redome. A pessoa fica cadastrada até os 55 anos de idade e assim, vindo ser compatível com alguém, assim é a convocação para a doação de Medula. E dentro desse projeto já são mais de 4 mil doadores. Qual que é a expectativa de vocês para esta campanha agora? Ó, vamos esperar bater, né, em 2013, a última vez que a gente fez em 2013, foi 263 cadastro aqui na Unifev, vamos esperar bater essa meta daí, né, e tentar igual dos outros, né, quanto mais melhor, né. Um, a campanha vem assim, eu tenho uma frase que eu levo comigo, né, que herói não é aquele que tem superpoderes, é aquele que faz o bem com aquilo que tem. Então eu acho que a doação hoje, né, na questão do cadastro de Medula que vem preencher isso aí, né, ser um herói de alguém. Muito obrigada aí pela entrevista, então reforçando, os interessados devem comparecer no Campo Centro no dia 20 e no dia 27 de outubro lá na cidade universitária. Mais informações pelo site sejamherói.com.br. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. E a nossa equipe de reportagem visitou a Casa de Sopa Irmã Benedita em Valentim Gentil. Há 28 anos a entidade mantém programas que ajudam as famílias mais carentes do município. Veja no quadro de hoje, Solidariedade. Pela primeira vez, Maria do Carmo participa da distribuição de alimentos da Casa da Sopa Irmã Benedita em Valentim Gentil. Há cerca de uma semana, a cabeleireira ficou sabendo pelos vizinhos que podia contar com a ajuda da entidade e resolveu se cadastrar. Porque o nosso orçamento é pouco, né? Então, para nós já ajuda. Uma verdura, um alimento já ajuda nós dentro de casa, né? Maria do Carmo é apenas uma das centenas de pessoas que atualmente se beneficiam das ações solidárias do centro. Há duas semanas, a dona de casa, Irene, passou a ajudar uma família que passa por dificuldades. Toda semana ela vem em busca de sacolas de alimentos. É cinco pessoas na casa, né? E agora está grávida de mais outro. Você já não precisa tirar o dinheiro do bolso, né? Para comprar, né? A Casa da Sopa, de Valentim Gentil, existe há 28 anos. O nome Irmã Benedita foi em homenagem a uma moradora da cidade, que costumava auxiliar as pessoas carentes. Este é o objetivo da entidade, que hoje atende mais de 200 famílias. Os serviços realizados são distribuição de roupas, sopa fraterna e, recentemente, a distribuição de alimentos. A Casa da Sopa já tem muitos anos e faz essa distribuição de alimentos, mas era uma distribuição mais comedida, era menor, que geralmente era feita na casa do presidente da casa, né? Mas, como se percebeu a necessidade de ampliar mais essa distribuição com a ajuda de produtores rurais, algumas empresas, algumas pessoas físicas que se uniram para adquirir esses alimentos e mandam para cá e fez essa distribuição de alimentos aqui na Casa da Sopa. Um trabalho gratificante para a dona Josefina, que mesmo com dificuldade de ficar em pé por causa de uma artrose no joelho e na coluna, não deixa de trabalhar e ajudar quem precisa. Você não pode andar, mas você pode falar, você pode ajudar com a palavra, você pode ajudar com incentivo, você pode dar um abraço naquele que está sofrendo, talvez ele está precisando de um abraço amigo. O povo fica alegre, fica gratificante, né? Mas a gente faz sem intenção de nada, né? A gente não tem intenção nenhuma. A intenção é só ajudar. A sopa fraterna é distribuída aos domingos de manhã. A semana começou uma hora mais cedo por causa do horário de verão. A mudança mexe com o reloginho do nosso corpo que sente sono e fome fora de hora. E o que fazer para se adaptar mais facilmente, veja na reportagem de Wender Rodrigues. Uma hora a menos faz toda a diferença para o Miguel. O padeiro que entra às quatro e meia da manhã, agora com o horário de verão, principalmente nos primeiros dias, tem a impressão que está entrando às três horas. Mudança que tornou a segunda-feira ainda mais preguiçosa. O horário de verão para nós é um pouco mais puxado, né? Porque a gente perde uma hora, né? E de todo jeito não tem como você deitar mais cedo, então acaba perdendo uma hora mesmo. E até acostumar é complicado. É, a gente entende que o relógio foi adiantado em uma hora, mas vai falar isso para o relógio biológico. Então, o jeito é seguir algumas dicas aí para evitar os transtornos aí da mudança. Como dormir mais cedo, evitar exercícios físicos pesados e não beber café à noite, por exemplo. A resistência física dá uma diminuída, mas o sono em si, ele mexe em uma série de hormônios no nosso organismo que precisa da noite para poder estar se restabelecendo e secretado. Uma vez uma noite mal dormida, a gente vai sentir algumas complicações no dia seguinte. E mesmo fazendo tudo isso, o corpo deve demorar alguns dias para acostumar com a mudança. Tem gente que vai ainda uns 15 dias, outros menos e outros até mais tempo. Tem os trabalhadores que trabalham de atenção mais acurada, trabalham com perigo, riscos. Uma noite mal dormida vai implicar em nível de atenção, estresse e mau humor. Lembrando que as pessoas que dirigem também, pode ser envolvida em risco de acidente. Especialistas dizem que o corpo normalmente se adapta ao novo horário entre 3 e 7 dias. Porém, algumas pessoas podem sofrer mais com a mudança. E o governo federal espera economizar cerca de 7 bilhões de reais com o horário de verão. A mudança vale para 10 estados brasileiros e o Distrito Federal e termina no dia 21 de fevereiro do ano que vem. E os efeitos do fenômeno El Nino estão castigando a região noroeste. Hoje fez 39 graus em Votoporanga e amanhã a temperatura deve subir ainda mais. Veja na previsão do tempo. Olá, boa noite. Na capital, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em São José do Rio Preto, o sol já aparece com algumas nuvens durante todo o dia e a noite. E não deve chover. As temperaturas ficam entre 22 e 37 graus. Para nós, votoporanguenses, sol com alguma nebulosidade pela manhã e a tarde. Amanhã os termômetros podem marcar mínima de 21 e a máxima, gente, pode chegar aos 39 graus. É isso e amanhã a gente se vê. E no próximo bloco tem esporte. FFC garante o acesso à série A3 do Paulistão. E você vai conhecer a Nauana, judoca votoporanguense, que vai disputar o Pan-Americano já no próximo mês. A gente volta já já. E depois de garantir o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Judô, a atleta de votoporanga Nauana Lopes se classificou para o Pan-Americano, realizado no próximo dia 5 de novembro em Córdoba, na Argentina. Esse pessoal aí na fila está esperando para lutar com a jovem Nauana. Isso mesmo. A campeã de judô encara um a um. Essa é apenas uma das etapas do treinamento. São seis horas por semana. Aquecimento, correção de golpes e muita luta. Com esse comprometimento, ela conquistou no último mês em Salvador, na Bahia, o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Nada mal para uma garota de 12 anos que começou no esporte há pouco tempo. Ela luta na categoria Infanto Juvenil Meio Pesado e participou de quatro lutas. E adivinha só, ganhou todas? Isso para mim é um presente que deu muito, porque eu nunca imaginava que eu ia estar viajando, ia estar conhecendo os lugares, ia estar ganhando tudo isso. Há três anos participando de campeonatos, a judoca já mostra que tem talento. No ano passado, ela foi vice-campeã no Campeonato Brasileiro, resultado que rendeu uma vaga para o sul-americano na categoria Infanto Juvenil Médio, até 47 quilos, realizado no Peru. Agora, ela se prepara para não desperdiçar a chance de representar novamente o país. Depois de garantir o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, a Nauana se classificou para o Campeonato Pan-Americano, que vai ser realizado no dia 5 de novembro em Córdoba, na Argentina. E a expectativa é grande. Isso para mim está sendo uma surpresa. Porque é a primeira vez que eu vou para o PAN, que é outro país já, a Argentina. Acho que para mim está sendo também difícil, porque eu vou ter que dobrar meus treinos, minhas técnicas, eu vou ter que aprender mais com o meu sensei. Uma grande expectativa também para o sensei, responsável pelos treinos da Nauana. A expectativa é muito grande. Ela tem potencial para estar representando a seleção brasileira e subindo no mais alto do pódio ali, que é ser campeã pan-americana esse ano. E agora o assunto é futsal. No último sábado foram disputados os jogos finais do Campeonato de Futsal, promovido pela Unifev. Esta foi a segunda edição do torneio de futebol de salão, organizado pela Unifev. As competições tiveram início no dia 22 de agosto, com partidas sempre aos sábados aqui na quadra da Unifev. Ao todo, foram três equipes com a participação de 130 atletas, todos alunos da Unifev. No último sábado foram disputadas a semifinal e a final. Futifev e Casona se enfrentaram pela terceira e quarta colocação. O time do Casona venceu o Futifev por 8 a 5, garantindo a terceira colocação. Já o time do Vitor Hugo e de torneira futebol clube se enfrentaram pela primeira e segunda colocação. O Vitor Hugo goleou a bitorneira por 10 a 5, consagrando-se campeão. Além de promover o incentivo ao esporte, o torneio teve o objetivo de proporcionar uma interação entre os alunos. A ideia de se organizar esse campeonato surgiu em decorrência de uma reunião de professores e alunos, que sugeriu algo que pudesse interar alunos entre os cursos da faculdade em si. E daí então houve a primeira edição, onde era um curso contra o outro. E a partir da segunda edição a gente resolveu mudar um pouquinho, onde os alunos hoje podem misturar os cursos para se formar um time. Para os alunos, a interação entre os universitários de outros cursos é importante. Eu achei interessante. A gente interage com a galera, participa e é um incentivo ao esporte. Foi muito interessante também, igual ele falou. Nosso time chegou aí na final. O nosso time, por exemplo, pegou um monte de pessoas que a gente não conhecia. A gente fez um agrupado. O nosso time, na verdade, só poucos conhecem cada um. A gente conheceu mesmo jogando bola aqui. E fez amizade também com os caras do outro time. É importante também que o pessoal vem ver um pouco. E para a saúde, incentiva, cuidar do corpo. Eu acho que um campeonato como esse incentiva a prática de esporte para todo mundo. É uma forma de conhecer outras pessoas, fazer outras amizades. O grande vencedor foi o time Vitor Hugo 5, que marcou 10 a 4 contra o Bitorneira Futebol Clube. E o Fernandópolis Futebol Clube está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista, depois de 18 anos. No último sábado, a equipe enfrentou o São Bernardo em casa e com um empate voltou ao terceiro escalão do estadual. Um simples empate já garantia o FFC na A3 de 2016. E foi justamente o que aconteceu. E para conquistar o resultado, o time de Fernandópolis contou com um bom público no estádio Cláudio Rodante, para empurrar o time. Quando a bola rolou, as duas equipes sofreram com forte calor. Fizeram um primeiro tempo equilibrado. Aos 42 minutos, o time da casa, por muito pouco, quase inaugurou o marcador com o meia-adsley, que encheu o pé e a bola acertou o travessão. Na etapa complementar, o FFC voltou mais aceso ao jogo. E logo a um minuto, abriu o marcador com o Billy, que aproveitou o passe de Diego Choque e a falha do goleiro Breno. No cruzamento, a bola vai passando, olha o gol! E em busca do gol de empate, o adversário só não empatou, graças aos milagres do goleiro Rafael. Sozinho, olha a batida! Rafael faz milagre no estádio Cláudio Rodante! É, mas pouco depois, não teve jeito. E o Washington não desperdiçou, deixando tudo igual. Nos minutos finais, o time da casa levou o sufoco, mas conseguiu segurar o adversário e comemorar o acesso. O FFC está classificado para a Série A3 do ano que vem! Os portões foram liberados para a torcida que tomou o gramado. Festa em Fernandópolis, FFC ascendente à Série A3 em 2016. E a TV Unifev transmite o jogo do FFC na íntegra daqui a pouquinho, logo depois do TVU Jornal 2ª edição, durante o programa Meio de Campo. Edivandro Ferreira, o fim de semana foi histórico aqui para a nossa região, hein? FFC e Olímpia subiram para a A3 para o ano que vem. Estamos bem representados, hein? Boa noite! Estamos com moral, hein, Ana Paula? Olha, FFC e Olímpia garantindo vaga na Série A3 do ano que vem. Parabéns para a torcida Sangue Azul lá de Fernandópolis. Parabéns para a torcida de Olímpia. Estamos bem representados, sim, lá na próxima A3 do ano que vem. E também, quem sabe, talvez, né, a gente consiga aí o acesso para a elite do futebol paulista com o Voto Poranguense e também com o Mirassol. São as maiores torcidas aqui da nossa região, é para que os dois consigam vaga no próximo ano. É bacana, né, Tchalão? Boa noite para você. Como é que foi o final de semana, beleza? Beleza? E aí, o que você achou desse acesso aí do FFC e também da Olímpia? Parabéns para as duas equipes, realmente, para a equipe, comissão técnica, enfim, para todo mundo. Ainda falando nesse ramo do esporte aí, teve, o CAV anunciou a contratação do André Luiz, bom atacante, já rodado, com experiência, vem para somar realmente. Nesse período do ano vai começar as contratações, porque tem final do Campeonato Brasileiro da Série B, C, D, né, tem a Copa Paulista que também já está se encerrando. Então, a partir de agora, os times já começam a preparar o elenco para o ano que vem. Então, para falar que a cada semana vai ter duas, três contratações no CAV, né, tomara que tudo dê certo. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Já vou começar falando do Palmeiras. Tchelão, até que enfim, manda aí a sua mensagem, rapaz, até que enfim, o Palmeiras venceu, né, no final de semana. Estava na hora já, não estava não, Tchelão? O que você acha? Graças a Deus mesmo, né? Quem fala graças a Deus, além do torcedor, é o técnico Marcelo Oliveira, porque senão a batata ia começar a assar para o lado dele. O Palmeiras venceu, venceu fácil o Havaí, jogando lá na ressacada, 3x1, tranquilidade total. Cristaldo jogando muita bola, Mocho também jogou muita bola, o Dudu fez um belo gol. Parabéns pela equipe do Palmeiras, que vai brigando ainda no G4. A briga pelo G4 tem todos os times paulistas aí, na verdade, porque a Ponte Preta venceu jogando em Campinas. Teve um pênalti a favor da Ponte Preta também, que foi meio mandrake, mas enfim, são coisas do futebol e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala muito de arbitragem aqui no Unesportes. A Ponte venceu o Curitiba, jogou o Curitiba lá para baixo e vai entrando também no G4, nessa briga pelo G4 aí. Junto com a Ponte Preta, a briga, tem o São Paulo, que ontem deu uma vacilada em campo. Contra o Vasco, lanterna da competição, São Paulo tinha que ter vencido. Tá certo que teve um pênalti a favor do Vasco, que foi uma palhaçada, né? Foi uma coisa assim, foi palhaçada aquele pênalti a favor do Vasco, né? E o pior é que assim, a comissão de arbitragem da CBF tá começando a, sabe, fazer palhaçada, tá querendo inventar a regra. Bom, se eles fizessem assim pelo menos, ó, a bola bateu na mão, é pênalti, independente se tinha ou não a intenção, se a mão tá longe ou perto do corpo, bateu na mão, é pênalti. Tudo bem, zagueiro, volante, todo mundo ia treinar com essa regra. Mas tem juiz que marca, tem outro juiz que não marca, seria bom se unissem, né? Ó, a partir de agora vai ser tudo marcado, enfim. Mas isso não diz que o São Paulo merecia ganhar o jogo, porque o São Paulo jogou mal, né? Tá certo que tinha um homem a menos, mas mesmo assim, com um a menos, contra o lanterna da competição, a obrigação do São Paulo era ter vencido. O empate saiu até de bom tamanho, pelo jogo ruim que o São Paulo fez. Enfim, Santos e Goiás, o Santos 3x1 tranquilamente, com o 2 do Ricardo Oliveira. Pena que ele não vai conseguir, talvez, ter idade suficiente pra ir pra Copa em 2018, mas é um ótimo centroavante, é o cara que tá comendo a bola no Brasileirão. E por outro lado, Tchalão, o Corinthians venceu 4x1 lá na Arena da Baixada, aliás, seis anos, com mais de seis anos que o Corinthians não ganhava lá. Corinthians, Tchalão, na sua opinião, você como bom palmeirense, você acha que o Corinthians já é o campeão brasileiro? É? Tá feliz com isso, Tchalão? Ai, ai, não dá pra vocês verem a cara que o Tchalão faz quando ele fala que o Corinthians pode ser campeão. Tá bravo, hein? Tá bravo, o homem tá bravo. Bom, mas enfim, o Corinthians tem grandes chances, sim. O Atlético Mineiro precisa reverter uma situação histórica. Se ele conseguir, vai ser um feito inédito, né? Desde o campeonato começou a ser disputado, pontos corridos, com 20 equipes, nessa altura do campeonato, nunca ninguém conseguiu tirar oito pontos de diferença. É muito complicado. A situação do Corinthians é favorável em alguns aspectos, mas ainda não é o campeão. Porque tem um jogo na Arena Itaquera contra o São Paulo, é clássico, então assim, tudo pode acontecer nesse clássico. E tem um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então, se o Corinthians perde esses dois jogos, a diferença volta pra dois pontos e aí vai decidir na última rodada. O Atlético Mineiro tem contra ele a questão do tempo, porque ele tem que tirar oito pontos em cinco rodadas. Ah, mas falta sete pra terminar o campeonato. Mas não adianta nada chegar lá na 36ª rodada com oito pontos de diferença, porque aí, enfim, nós sabemos, né, que aí não vai alcançar mais. Então, o Atlético tem cinco jogos pra tirar oito pontos. Ele tem uma grande chance de tirar oito pontos no jogo daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, lá em Minas Gerais. Vamos acompanhar de perto, mas, ó, Tchalão, pra sua alegria e pra quem tá torcendo contra o título do Corinthians, não tem nada decidido ainda, não. A situação tá bem complicada ainda pro pessoal do Parque São Jorge. Só falando aí do Ruralzão, ó, ontem teve a semifinal, o time do Barreiro venceu nos pênaltis 3x1, no jogo emocionante 0x0, a estação de Cosmorama, e também nos aspirantes, teve Unidos do Pozo Bom 2, União 3P, Rodeio 0. Ou seja, teremos Unidos do Pozo Bom e Barreiro na final dos aspirantes, clássico da Zona Norte, hein? O pessoal da Zona Norte tá de parabéns, porque os dois times conseguiram chegar na final dos aspirantes. Nos titulares, tem Léo Comar, que venceu ontem a tabuleta por 3x2, a tabuleta era o atual campeão, e tava com um time forte, hein, rapaz? Todo mundo aí apontando a tabuleta como o campeão, né, mas o Léo Comar foi lá 3x2, vai jogar contra o Paris e a Nova União 3P, Rodeio 0, Paris venceu ontem 2x0, a final é Léo Comar contra o time de Paris. Tchelão, o que você acha de domingo ir lá, assistir um joguinho e tal, futebol e vice, o que você acha? É, ué, não tá tão calor assim, só tá 55 graus só. Tá fora, amigo, pô, vamos lá, tá, tirar uma onda, rola uns geladinhos lá e tal, uns tangues. Tá fora mesmo assim? Tá fora? Tá bom, enfim. É, eu vou tentar começar o Tchelão aí nessa final, então, no meio de semana. Lá no final de semana. Ana Paula, pra você uma excelente semana, tá apenas começando o Tchelão, boa noite pra você, boa noite pra você de casa também. Quarta-feira a gente volta pra falar de Copa do Brasil. Obrigada, Edivandro, Tielo, e o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Assista agora o programa Meio de Campo com o Jociano Garofolo. Pra você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri